Fala aí, estudantes! Tranquilo, meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos e eu já tenho em busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que pra você conseguir uma aposentadoria média dos brasileiros, você precisa comprar apenas 5 cotas do Tigar 11 por mês e por muito menos tempo do que você imagina. Hoje eu vim trazer pra vocês uma simulação de quanto tempo você precisaria pra conseguir uma aposentadoria média dos brasileiros comprando apenas 5 cotas do Tigar 11 por mês. Mas antes disso, vamos aos dados. Olhem essa matéria aqui do UOL. Brasileiros se aposentam aos 58 anos, em média, e a maioria ganha um salário mínimo. No Brasil, 44% eu começo a trabalhar antes dos 14 anos. Quem tem ensino superior começa a trabalhar por volta dos 17 ou 18 anos, e quem tem ensino fundamental com 15 anos, enquanto ensino médio 16 anos. Eu trouxe esses dados pra mostrar pra vocês que quanto menos escolaridade você tiver, mais tempo você vai precisar passar trabalhando pra conseguir se aposentar, porque você começa a trabalhar mais cedo, como diz essa matéria aqui. Eu também trouxe pra mostrar pra vocês que um brasileiro médio precisa trabalhar 40 anos pra conseguir se aposentar com um salário mínimo. Um salário mínimo hoje em dia é de R$1.100. Eu vou utilizar o Tigar 11 nesse exemplo aqui porque é minha maior posição. Mas se vocês quiserem outros fundos ou outras ações, mandem aí nos comentários o que eu posso pensar em fazer. Com esses dados em mente, vamos aqui pra minha simulação. Então, aqui nós temos o valor da cotação no dia 25 de janeiro, que é de R$142,55, e o valor dos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, que é de R$12,18. Isso dá uma média de 0,71% ao mês. Pra essa simulação, eu tô considerando que eu vou reaportar todos os dividendos, sem exceção nenhuma. Eu também não tô considerando uma avaliação da cota nem pra cima, nem pra baixo. Além disso, nos dividendos, eu considerei os mesmos dos últimos 12 meses. Aqui eu não vou comentar sobre a qualidade do fundo. Então, isso daqui de jeito nenhum é uma recomendação de compra ou venda. Eu vou fazer um investimento inicial de 100 cotas, ou R$14.255,00. E depois, todos os meses eu vou comprar 5 cotas com o meu dinheiro, além de eu aportar o dinheiro dos dividendos, comprando mais cotas. Como vão ter meses que o valor dos dividendos vai estar quebrado, eu vou considerar que nós vamos poder comprar frações de cotas. Vão ter meses, por exemplo, que nós vamos comprar uma cota e meia. No final do primeiro ano, eu estarei recebendo quase R$160,00 de dividendos, e vou ter aí 164 cotas, e acumulado R$23.366,00 de patrimônio. Eu vou continuar comprando 5 cotas no meu bolso, mais o que der pra comprar com dividendos. Assim, em 3 anos, eu estaria recebendo R$320,00 de dividendos, R$323,00 cotas acumuladas, e um patrimônio de R$46.100,00. Em 5 anos, eu vou estar recebendo R$502,00 de dividendos, de 512 cotas, e pouco mais de R$73.000,00 de patrimônio. E, finalmente, pra alcançar o valor de dividendos, que a maioria dos brasileiros que trabalham 40 anos, pra conseguir levam pra se aposentar, eu precisaria de apenas... 116 meses, ou seja, em menos de 10 anos, eu já estaria recebendo de dividendos a mesma quantia que a maioria dos aposentados do Brasil. E lembrando que quando você se aposenta pelo INSS, você não tem patrimônio nenhum, sua conta tá zerada. Então, todo aquele dinheiro que você guardou pra se aposentar, virou pó. E aqui nós temos mais de R$156.000,00 de patrimônio. Eu quis gravar esse vídeo porque muita gente fala que é arriscado investir na Bolsa de Valores. E, realmente, ali tem o seu risco. Mas eu acho muito mais arriscado você precisar trabalhar 30 anos, 40 anos, pra depois depender do governo pra se aposentar. Minha meta não são R$1.000,00, mas se fosse, antes dos 23 anos, eu já estaria aposentado. Incrível essa continha, né? Deixa aí nos comentários se você quer mais vídeos desse tipo aqui, só que com outras ações, fundos imobiliários, renda fixa, fundos de investimento, qualquer coisa. É só deixar aí nos comentários. E não esquece que, pra ficar rico, tem que clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Porque se você não clicar, você não vai se aposentar com o Tigarão, viu? Um abraço pra vocês. Falou! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma